Eu vou pegar a criaeiro. Já morreu de novo. 3, 2, 1 e vai. Ai, mano, não vai enferrar. É agora, é agora. Eu vou separar aqui. Nossa, Whitesnake. Vai dar certo. 3, 2, 1 e vai. Vamos lá. 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 E aí 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 Isso aqui Muito gay, muito gay O que será que faz, Leron? Desculpe A sério, Leron, o que aquilo faz? Vai, Ari, West Ah, o tranquilidade do que... Sim, vai, sim Ele tira o Stang dos outros e dretorment isso Como é que eu tiro os Stang? É com D Hum, tá Tá, calma, um, dois, três e vai! Caraca, caraca! Caraca, caraca, time, um, dois, 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 três e vai! , Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Yes Time to go reiki, hein? Cadê a flecha? Killer Queen, daissan no bakudan, bites are dust Calma Novas regras, você só pode usar a flecha no stand que realmente tem aqui Só no stand que tem aqui em, né? É, só o stand que realmente tem aqui em, entendeu? Então eu não posso usar esse aerosmith É, o anílico, perfeito Eu não posso? Tá, então eu vou dar um barra aqui, porque eu estou com o aerosmith Ah, porque você pegou ele? Ah, então bora com ele então 3, 2, 1 E... vai! 1 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 xaron, espalha uma flecha ali a flecha ali, aqui, aqui, olha o seu burro tá vendo? bora, um, dois, três, e vai não, poxa, como é que eu tomo? no meio, no meio, no meio no meio super chariot vou tirar um, dois, três, e vai não cadê minha espada? se você quiser usar o reiki no chariot, você é bem-vindo é claro, você não vai poder atacar, né? na verdade, nem vale ah, não, não vou usar o reiki você nem consegue atacar com chariot, reiki da pira da terra não grew Mas não estou de um e-cator que eu não falo de um arco de tricônia, mas não estou de um arco de tricônia. aqui era o seu Echols reiki, vai lá pega aí, pega aí seu Echols reiki tá bom, um, dois, três e vai não deu certo, deu mais ou menos, vai Eu não sei se você está... Me refaz! Ah, não... O que está? O que está? Não sei se você não vai ver o que acontece. Tá, um, dois, três, e vai! Me desculpe, mas eu não posso permitir com você, vai, rápido. Não, 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 não. Tá, eu sou o outro, vai, rápido. Bora para morrer... AAAAAAAAAAAAAAAA Tá, bora. 1,2,3 e vai! Não!!! Caralho! Finalmente na minha vida eu tô tendo sorte. Bora. Um, dois, três e vai. Oh, dois, três e vai. E o f***, e o reina, e o reina quando acabar logo, hein? Deixa eu me curar que eu tomei dano de queda. Tá. 11, 12, 13, 18, 19! Entre o vtb Muda, 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 Muda! Agora o clube tá ferrado. Sá, W Impacto, Token, O Tome! Muda, 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 Muda! Tenta fazer um erro, de novo. Boca! Deu certo. Muda, 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 Muda! Matou! Yes!